Bem-vindos a mais um vídeo de PES Draft com ela, a Roleta da Sorte. E espero que dê sorte hoje, porque no último vídeo da Roleta da Sorte no PES, não deu não. Mano, se você não conhece essa série, é o seguinte, temos três opções aqui. Time, Liga e Seleção. Por que só três opções? Porque o PES no modo aleatório, no PES Draft, só dá essas opções. Então no que quer aqui, eu escolho o time, a Liga ou então a nacionalidade do jogador, que eu falo Seleção, mas na verdade é nacionalidade. Belezinha? Antes de a gente começar, deixa o like, é importante, se inscreve no canal, mano. Deixa muito like, o YouTube anda bugado pra caramba. Então assim, se você deixar like, ele vai divulgar o vídeo e vai recomendar também o canal, enfim, mano. Você tem que continuar ajudando, só deixando o like aí, beleza? Minha luz apagou, não sei por quê. Essa luz apaga assim, o tempo todo. Enfim, bora pra mais um draft com a Roleta da Sorte, vem. Mano, meu uniforme e o do computador, eu vou escolher de forma aleatoriamente. Vou apertar o triângulo aqui do controle do Play. E olha só, foi o Amiens, ok, não fui eu que escolher. E o do computador também, vamos lá, triângulozinho. O Rubem Kazan, meu Deus do céu. Tá bom, vamos ver uniformes diferentes pelo menos, né? E agora vamos lá, temos quatro opções ali e temos três opções aqui. Lembrando que, se cair aqui, eu tenho que jogar de novo, ok? Então vamos lá, começando. Roda, 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 rodou! Liga, manos. Vamos escolher uma liga então aqui. Começar então com uma liga boa, né? Começar, sabe com quem, galera? O campeonato italiano. E já vamos para a segunda opçãozinha aqui. Bora! Agora a roletinha parou na liga de novo, mano. Talvez você pense que parou no time, mas o pininho pequeno, que é o pininho que conta, parou no azulzinho, então é liga. Aqui na liga agora já temos italiano. Quem pegaremos aqui, mano? Será que vamos montar um time top? Vamos pegar aqui o campeonato holandês para mudar um pouco, fazer uma parada diferente. Já que estamos com uniformes diferentes, também ligas diferentes. Segunda, terceira, quer dizer, segunda não. Terceira opção. Bora, roletinha? Vamos lá, ajuda! Time! Agora foi time, ok. Temos campeonato italiano, campeonato holandês. Vamos pegar um time aqui, mano. Deixa eu pegar aqui um time... Hum, quem que eu pegaria aqui? Vamos pegar um time meio diferente. Vamos pegar um brasileirão. Vamos pegar aqui, sabe quem? O Flamengo, mano. Por que o Flamengo? Não sei, quero dar uma chance para o Flamengo. E na última opção, agora time liga ou nacionalidade. Bora, roleta. Tira a nacionalidade para mudar, né? Vai! Ok, liga de novo, mano. É o pass draft da roleta da liga, né? Só tira a liga, essa roletinha dá sorte. Vamos lá. Agora vamos pegar, sabe quem? Campeonato francês. Mano, vai dar uma miscelânea isso aí que eu nem quero ver. Tudo errado. E agora, para o computador. Vamos ver o que a roleta gira aqui. Quer dizer, o que a roleta tira? Tô ficando maluco. Tô ficando doente. Vem. Time! Ok, a roleta começou pelo time. Mano, eu posso até zoar com eles, né? Pegar um time ruim, mas não. Vamos pegar um time bom aqui para a roletinha. Olha só, começou gente boa. Eu vou pegar para eles, mano. Sabe quem? Atlético de Madrid, ok? É bom, o Atlético de Madrid é bom. Nem vem falar que é ruim, o Atlético de Madrid é bom. Vamos lá, para mais um... Mais uma girada da roleta. Parou de novo no time, moleque. Ok. Vamos pegar aqui mais um time. Agora, eu vou pegar um brasileiro também. Já que eu peguei brasileiro para mim, vamos pegar, sabe quem, galera? Cruzeiro. Cruzeiro, porque o Cruzeiro também é muito forte. Terceira rodada. O que a roleta vai tirar agora? Você quer deixar um palpite aqui no comentário? Deixa agora, porque eu vou girar agora também. Olha só. Foi! Parou no time de novo. Nossa, mano. Isso é ruim para mim, porque time é uma coisa muito selecionada. Quando pega uma liga, pode vir jogadores bons, ruins, enfim. Quando pega um time, pega só jogador daquele time. Então, a probabilidade de vir coisa melhor é mais fácil. Vocês entendem? Vamos lá. Pegar um time para eles novamente aqui. Premier League. Arsenal. Arsenal geralmente não escolhe aqui no Pets Draft. Então, foi o Arsenal. E para fechar esse Pets Draft da roleta, da Suerte, vou girar em 1, 2, 3. Parou, hein? Time. Meu Deus. Eu não estou acreditando nisso. Vamos lá. Mais um time para eles. Agora, vamos pegar alguém aqui do campeonato. Deixa eu ver que campeonato. Não, 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 não. Ah, eu não sei, mano. Eu não sei. Ok, vou pegar, sabe quem? Premier League novamente. Não, Premier League não. Vamos mudar. Vamos pegar aqui o Monaco, ok? Vai ser o Monaco o time deles. Então, está aqui. A roleta montou esse time para mim. Série A Team, Campeonato Holandês, Flamengo e Campeonato Francês. Tipo, bem aleatório. Bem horário. Tipo, what the fuck? Pelo lado do computador tem Atlético de Madrid, Cruzeiro, Arsenal e Mono. Estou achando que o computador vai ficar com um time melhor. Vamos lá. Vou botar três rodadas de troca para dar aquele zoe todo, né, mano? E foi. Vamos ver o que vai vir para o meu time Amiens. Olha aí, só vindo cara ruim. Meu Deus do céu. Não vim... Ninguém de 80? Ninguém de over 80, moleque. Ninguém. Destaques. Temos. Neymar. Meu Deus, que destaque é esse? O menino Ney, o Zoe e o Bastos. Topzera. Destaques do computador. Eles têm o Coke, Leno e Lacazette. Foi uma parada mais equilibrada. O meu... Tipo, tem o Neymar que é muito bom, o resto é tudo ruim. Gente, uma salva de palmas para o Roleta da Sorte, que nos ajudou muito hoje. Muito obrigado, Roleta. Pode ir para o lado aqui, não me atrapalha mais. Por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu time, mano. Olha só. Temos Ramon. Cara, meu pai amado. Não tem um cara bom tirando o Neymar. É sério. O Neymar. Coitado. Tenta que pena dele, mano. É o cara que vai ter que carregar o time nas costas aqui, velho. O time deles, olha só como é muito melhor. Já o Sol Martins, Elbeck, Rascaeta, Torreira, Rony Lopes, Dedé. Tem um Dedé. Eu quero roubar o Dedé, ok? Eu vou tentar roubar o Dedé. Vamos para lá. Vamos para a parte da roubação. Inventei agora essa palavra. Primeira rodada. Vamos lá. Vamos pegar o Dedé. Eu falei que eu quero jogar com o Dedé. É Dedé e Neymar. Eles são amigos, mano. Protegeremos sempre o Neymar. Não tem por que não protegermos o Neymar, ok? E a gente vai descartar agora o Camarabos. Olha o nome do cara. Camarabos. É você, filha. Você vai embora, ok? Você vai embora. Não tem outra. Não tem outra. Jogadores confirmados. A mim escolheu o Dedé. Olha só quem eles foram. No Neymar. Eu não vou dar o Neymar de mão beijada para vocês, mano. Neymar é protegido. Dedé, vem para o papai. Vai. O Dedé e o Neymar de bons. Agora, deixa eu dar uma olhadinha no lateral direito. A gente tem o lateral direito. Lateral esquerdo a gente tem. São ruins, mas a gente tem. Será que eu pego o Hernandes ou o Mustafi? Vamos deixar ele sem zagueiro, mano. Já pegamos o Dedé. Agora vamos pegar aqui o Hernandes, ok? Vai ser o Hernandes. E bora lá. Proteger sempre o Neymar. Se eles pegarem o Dedé, eles vão acabar comigo também, né? E mandar embora o Ramon, ok? Ramon agora é o jogador que vai ser descartado do nosso grande elenco. Não é tão grande assim. Nem bom. Enfim. Foi. Jogadores confirmados. Avançando o resultado. Eu escolhi o Hernandes. Eles levaram o Gilberte, o nosso lateral direito. Seu safado. Porque agora a gente ficou sem lateral direito. Tudo bem. O Hernandes veio pra cá. O Gilberte foi pra lá. Pelo menos a gente ganhou o zagueirão aqui. Terceira rodadinha. Eles levaram o meu lateral direito e já tem o Cid B. Posso tentar pegar o Cid B. Mas eu tô pensando, mano. Isso aqui comigo, na minha cabecinha. Pensando em pegar, sabe quem? Vocês não vão acreditar. Eu acho que eu vou levar aqui o goleiro Leno. Porque o nosso goleiro, se vocês dão uma olhadinha ali, é muito ruim. Na verdade, nem tô vendo o goleiro agora ali, ó. Ah, achei. O cara tem over 71, mano. Não dá, né? Vamos pegar o Leno. Vai ser a salvação do nosso time. Protegeremos o Neymar. Se levar o Dedé ou o Hernandes, paciência, né? Paciência. Pelo menos temos o Neymar garantido. E vai embora agora, novamente, tentar mandar embora, né? O Ramon. Esse foi o nosso jogador descartado. Tá aí. Jogadores confirmados. Bora pra terceira rodada. Eu escolhi o Leno. Eles levaram o Neymar. Quer dizer, tentaram, né? Por quê? Eu protegi. Chupa esse computador. E o Leno veio pra mim e o Ramon foi pra eles. Um beijo pra vocês. Mano, a gente deu uma melhorada no time que tava muito fraco. Vamos montar o time agora. Vamos ver como é que vai ficar esse time. E é isso aí. Bom, galera. Não tem aí o que mudar muita coisa. O nosso time é isso aí, ó. Destro na frente. O cara deve ser Destro. Se ele não for, eu não sei, né? Ponta direita temos o Limbombe. Limbombe, é isso mesmo. No meio que é ofensivo, o Odegaard. Ou Odegaard. É, não sei como fala. Mas aquele cara, né? Jovem revelação que é do Real Madrid. Tem muito nome aí. E apesar de até hoje não ter vingado no futebol, ele tá no nosso time. E na ponta esquerda, o cara do time, mano. Ele tem que levar esse time nas costas, Neymar. De volante temos o Skiri. Nossa, só o nome do cara. Skiri. E o Classe E. Lateral direito temos o Moubenjé. Cada nome. O Bastos, Dedé e Hernandes lateral esquerda. Por que que Hernandes tá lateral esquerdo se ele é zagueiro? Porque, mano, ele é melhor lateral esquerdo do que esse Bastos aqui, ó. Se liga, se eu botar o Bastos, ele vai ficar com 69 de over. E o Hernandes perde pouco over, porque ele também joga lateral esquerda. Então eu prefiro deixar Hernandes lateral esquerda. E no gol temos o Leno, ok? Esse é o nosso time. Tá bem fraco. Só o Neymar mesmo ali é bom. Bom mesmo. O resto, bem mediano. Tirando o Leno, né? É, mas é isso aí. Foi o que deu. Foi o que apareceu. O time do computador tá com o Lacazette e o Welbeck na frente, né? Parceiros de Arsenal. Coloque no meio campo, Torreira e Eleni. De lateral direito temos o Cid B. Quer dizer, eles têm, né? Cid B, Mustaphe. Tal do Pierre. O Gilbert, que era meu. Safados roubaram. O Hermes ali, Marcelo Hermes. Eu acho que é isso que fala. E o Fábio. O time dele tá interessante. Tá bom, não tá topzera também. Mas vai ser jogo difícil. Você pode ter certeza, mano. E eu tô tentando aqui jogar no lendário. Mais difícil. No crack, na verdade, né? Tá difícil pra mim. Tá difícil. Mas eu vou tentar a vitória. Vocês vão ver só. Vamos lá. Começou a partida. Saí com a bola, hein? Quero vitória hoje, time. Me ajuda. Neymar, leva esse time nas costas. Já começou com um toque pro destro, mano. Vamos lá. Toca no Neymar e deixa a coisa acontecer. Tem que ser assim. O Neymar parece ver com o freio de mão puxado. Nossa, driblou bonito demais. Faz o cruzamento, Ney. Cruzou bonito. Olha o gol! Ah, como é que não entrou, tio? Neymar já bagunçou. Olha aí. Fez a finta ali. Deixou o cara pra trás. Faz o cruzamento de pedra de esquerda. O nosso... Nossa, isso não é pênalti. O que foi aquilo? Fiquei de cara, mano. Foi pênalti pra mim aquilo, hein? Dedé, mano. Pelo menos tem Dedé também, né? Neymar. Escapou de novo da falta. Olha o Neymar. Joga muito, mano. Joga muito. Hernandes. Outro jogador que a gente roubou pra dar um up no nosso time. Mais um cruzamento. Destro! Escanteio. Tamo chegando bem. Tamo dando uma pressãozinha. Isso aí. Agora Neymar na bola. O cruzamento do menino Ney. Vamos, Destro. Ou Destro. Não perde essa bola. Hernandes. Esse aqui é revelação, mano. É bonzinho, ó. Cruzou bonito. Destro! Ai! Perdeu! Boa roubada. Ai, não foi nada. Mentira. É que lá não foi pênalti. Isso é falta, mano. Não dá pra entender, né? Olha o passe no meio. Olá, caseba. Rapaz, não me dá susto aqui não, velho. Você tá maluco? Vamos lá, Leno. Ai, saí errado. Saí errado. Não, não. Muito obrigado, Elnani. Acabou de salvar o meu couro. Olha o que eu fiz. Olha, Elnani. Te amo, Elnani. Te amo muito. Bola errada. Neymar conseguiu recuperar. Vira esse jogo. O Limbombe, mano. Toca aqui. Odigar. Levou. Ele é bonzinho. Ele é rapidinho, pelo menos. Toca no Neymar. Na salvação do time. Neymar. Puxa. Cruzamento de novo. Limbombe. Tenta agora. Furou. Moubanjé, mano. Olha isso o nome dos caras. Placier. Odigar. Tabelinha saindo. Odigar. Bateu bonito. Rapaz, ele ia fazer um golaço. Mas o juiz deu falta. E amarelo. Vamos lá. Falta, mano. Vamos tentar bater direto com o Neymar. Eu confesso pra vocês que não sou um bom batedor de falta. Eu não treino falta no PES. Enfim, vamos lá. Vamos ver. Tomara que seja boa cobrança. Eu mereço aplausos. Eu mereço aplausos. Me deixa like aí, por favor, mano. Que isso? Até eu tô admirado comigo mesmo, tio. Que golaço. Vamos ver replay. Quero ver replay. Olha lá que cobrança de falta do Neymar. Mano, como o PES é muito mais tranquilo de bater falta que no FIFA, né? O FIFA eu acho absurdamente difícil. O FIFA é aleatório. Você pode treinar mil vezes. Parece que nunca vai acertar no gol. O PES é uma parada muito mais legal. E tá aí. Eu fiz gol. Boa. Pega aí. Sei lá o nome do cara. Eles vão chegando. Vai vir cruzamento. Vai, 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 vai. Não deixa. Não deixa. Leno, boa. Agora. Destro tocou lá. Aí sabe o que faz com a bola. Acabou de fazer um golaço. Já puxou. Já cruzou. Domine e bate. Domine e bate. Domine. Esse cara é patético. Quando eu falei do domine e bate, eu fiquei apertando o botão do chute. Olha só. Ele não chutou. Eu não sei o que ele fez. Esperou o cara encostar nele. Depois ele resolveu chutar. Acertou na trave. Neymar, vai levando aqui, ó. Destro. Agora devolve no Destro. Destro. Que isso? Tá impedido ou não? Não tá impedido? Toma. Toma. Destro fez gol, mano. Olha aí. Vai pegar... Ah, eu não gosto dessa comemoração. Acho nada a ver. Não importa. 2x0. Vamos ver o replay. Olha lá. Neymar. Carregou. Com habilidade. Tocou. Olha a enfiadinha de bola agora aí, ó. Ó. Que bolão, mano. Nunca mais falo mal daquele cara que deu o passe pro gol agora, hein? Tá aí. Mais um do nosso time. Destro deixando dele, ó. Com categoria o passe. A finalização também foi espetacular. Final de jogo. 2x0 pra gente. Ótimo. Quer dizer, final de jogo não. Final de primeiro tempo. Tô doente. Vamos continuar o jogo. Olha aí. Olha aí. Opa, na cara do nosso jogador, mano. Eles tão vindo com tudo pra cima. Não deixa. Olha a enfiada de chute. Nossa, que bomba foi essa, mano. O Leno até morreu lá no... Ficou morto, mano. Diminuiu o jogo. E não gostei disso, não. Mas, mano, o chute foi muito forte. Se liga. A bola pegou na cara do meu jogador por azar total. Sobrou pra eles. Eles tocaram. Olha o chute. Golaço. Dedé. Isso, Dedé. Isso que é zagueiro bom, mano. Olha o Dedé. Olha a velocidade do Dedé, mano. Parece que até atacante é, cara. Que isso. Corre muito. Bolão pro Limbom B. Dominou com a pontinha do pé. Faz o cruzamento. Vai chegar o Destro. Vamos, Dedé. Dedé tá na bola. Ah, o cara conseguiu tirar a bola do Dedé. Opa, pegaram o Dedé ali, mano. Vocês tão malucos pegaram o Dedé? O mito. Bola vem no Neymar. Neymar tentou girar ali, mano. A câmera ficou ruim, né? E agora contra-ataque. Boa. Vamos, jogador. Corre aí. Esse cara aqui, ó. O Hernandes. Ih, a zaga deu mole. Lacazete pode empatar na trave. Que sorte. Desce, girou. Hernandes. Por que o Dedé tá aqui, mano? O Dedé tá no ataque. Não tô entendendo isso. Ih, Neymar perdeu pro Sid B, mano. Boa. Vamos. Neymar perdeu a bola de novo. Tá dormindo o Neymar. Agora o Dedé já tá aqui, ó. Caçando os caras. Bastos. Isso, Bastos. Tem o Neymar na ponta. Deu uma bomba, mano. Mandei pra dar um passezinho. O cara deu uma bomba. O Neymar vai chegar. Já puxou. Já saiu da marcação. Neymar. Puxa aqui. Hernandes. Odgar. Tocando o Neymar, tocou mal. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. Vamos fazer o passe. Neymar. Vamos, Neymar. Vamos. Final de jogo. O nosso time da Roleta da Sorte vence contra o computador. Neymar e Desce fizeram o gol, mano. Foi um jogo difícil, hein. Mas conseguimos a vitória. Espero que vocês tenham gostado desse pass-draft aí com a roleta, mano. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão de pass-draft, deixa aqui no comentário. Pode ser com a roleta ou pode ser sem ela. Seja criativo e comente aqui que com certeza eu vou trazer pra vocês. Também deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto. Falou e fui.